Olá meus inscritos e seguidores, tudo bem com vocês? Bem vindo aqui ao canal plantando e realizando sonhos, meu nome é Odília Terlesche, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa belezura aqui dessa flor de pitaya, olha que linda gente, é uma das flores mais lindas que eu já vi, muito linda mesmo né gente, eu acabei de chegar aqui na minha chacra né, são oito e pouco da manhã, ela já está fechando, ela abre durante a noite né, mas quando amanhece o dia ela já começa a fechar né, então assim ela já não está mais totalmente aberta né, posso falar assim, a metade dela já fechou, ela já está fechando né, mas olha que linda gente, olha que lindeza isso, ela abriu essa noite né, dessa vez eu consegui chegar né, um dia após ela ter aberto né, porque sempre quando a gente chega aqui, elas já abriram e já fecharam, como essa daqui ó, essa daqui abriu durante essa semana e já fechou, essa aqui também olha, essa outra aqui também, olha, aí tem essa daqui ainda que está para abrir, mas essa daqui ó, ela já abriu durante essa noite e fechou, olha, é uma pena gente, que a gente não vem para cá todos os dias né, eu venho uma, duas vezes por semana né, então essa noite eu consegui, essa daqui abriu né, e hoje eu consegui chegar aqui, ainda pegar essa um pouco aberta né, é uma pena também, que não dá para fazer a polenização, polenização né, porque quando abre várias junto, a gente chega né, e dá para fazer a polenização né, mas quando é uma só assim, aí não dá né, mas olha só que linda gente, olha, eu não podia deixar de registrar essa belezura aqui, para compartilhar com vocês, por isso que eu estou fazendo isso, gente não reparam minha voz, que eu tive mal essa semana novamente, novamente de gripe, tá, estou bem rouca ainda, nem ia gravar vídeos hoje né, mas aí a gente chega aqui, se depara com uma belezura dessa, e não tem como não registrar, não tem como deixar de compartilhar com vocês gente, porque é muito linda, eu sou apaixonada por esse tipo de coisa, por planta, por flores assim, por frutíferas, por alimentos orgânicos, eu sou apaixonada por isso aqui gente, então, não tem como deixar passar batido sabe, então gente, eu fiz esse vídeo com muito carinho, eu quero agradecer a todos que estão comigo, você que já é inscrito no canal, você que sempre vem, deixa seu like, você que sempre vem, compartilha meus vídeos nas suas redes sociais, você que deixa comentários lindos, que até emocionam a gente, gente tem comentários tão lindos, que até emocionam mesmo a gente, gente viu, é muito bom, é muito gratificante, quando a gente lê um comentário muito lindo, então eu quero agradecer a todos, quero deixar um beijo no coração de todos, quero pedir a você que deixa seu like também nesse vídeo, que compartilha também nas suas redes sociais, gente, o like ele é muito importante para o crescimento do canal, vocês não tem noção como o like é importante, através do like o youtube passa a divulgar o trabalho da gente para mais pessoas, porque ele entende que quando tem muito like, é porque as pessoas estão gostando do vídeo, e aí ele passa a divulgar, então eu peço a vocês gente, por favor, não só para mim, não só para mim, mas para todos os meus amigos aí da plataforma, todos os amigos que tem canal, gente, não custa nada deixar o like, ele é muito importante, então não esquece do like não, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o like aí também para nós, vou ficando por aqui, tchau, fiquem com Deus, até o meu próximo vídeo, se assim Deus permitir. Vou deixar vocês admirando aqui, vou deixar vocês admirando aqui, essa belezura, dessa flor de pitaia, que já está quase fechada, já está pela metade fechando, mas ainda dá para admirar essa belezura aqui, tá bom? Tchau, fui!